Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 8 de junho. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne hoje em Brasília com empresários de todo o país. Vamos ao Palácio do Planalto com João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, agora pela manhã, o presidente da República em exercício, Michel Temer, tem um encontro com líderes empresariais aqui no Palácio do Planalto. Devem ser discutidas questões relacionadas com a economia do país, que possam contribuir com a retomada do crescimento econômico. Também participa desse encontro o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esse encontro marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Antes, Michel Temer se reúne aqui também no Palácio do Planalto com o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga. Esse encontro marcado para as 10h30 da manhã. Na parte da tarde, o presidente em exercício também tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Às 3 horas da tarde, ele se reúne com o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas. E às 5 da tarde, a audiência é com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. À noite, Michel Temer participa da parada após o pôr do sol, uma parada militar que acontece no Clube Naval aqui em Brasília. E ontem, a gente lembra aí, o presidente da República em exercício, Michel Temer, se reuniu com ministros para avaliar as ações de preparação para as Olimpíadas. Faltam 58 dias para os Jogos. Ministros e representantes de quase toda a esplanada se reuniram para discutir os preparativos para os Jogos. A questão da Olimpíada envolve mais ou menos 17 ministérios, então são quase todos os ministérios. Esse monitoramento, ele é feito há dois anos. O secretário executivo do Ministério dos Esportes explicou que é preciso monitorar. Num evento dessa magnitude, a segurança sempre é uma preocupação, né? E algumas preocupações menores, que é o finalzinho de alguns equipamentos, como o velódromo, que está sob controle, estive lá sexta e sábado agora, e também um pouquinho de energia, também nós estamos no ponto final. Nós estamos no caminho certo, vai ser o sucesso como foi a Copa do Mundo, como foi a juventude, como foi o Pan-Americano, como foram todos os eventos no Brasil. Nós temos uma experiência consagrada e o sucesso, eu não tenho a menor dúvida, ele está por vir. É só aguardar o tempo certo. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reunião foi importante para que os novos ministros pudessem discutir o tema. Padilha também falou sobre o que o evento vai trazer para o país. Nós vamos ter uma herança que é material, todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico, por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil. Durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, deixou clara a importância do sucesso dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país, é importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. Bom, e durante essa reunião aí que aconteceu ontem, o presidente da República em exercício, Michel Temer, disse que vai na próxima semana, no dia 15 de junho, ao Rio de Janeiro, onde deve visitar instalações do Parque Olímpico e também se reunir com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. Daniele, é com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o Senado Federal aprovou ontem o nome do economista Ilan Goldfein para a presidência do Banco Central. O nome de Ilan Goldfein para o comando do Banco Central foi anunciado no mês passado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Até então, Ilan era economista-chefe do Itaú Unibanco. Esta é a segunda vez que Ilan Goldfein é sabatinado aqui no Senado. Entre os anos 2000 e 2003, o economista foi diretor de política econômica do Banco Central, uma das razões pelas quais se considera preparado para o cargo. De acordo com o Ilan Goldfein, apesar de desafiador, o cenário econômico atual pode ser revertido. Tenho absoluta confiança na reversão do quadro atual interno. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos, uma economia que o Brasil precisa e merece. Para recuperar a economia, ela precisa ser gerida de forma competente, responsável e previsível. Só assim poderemos estimular o investimento e, com isso, o crescimento. Os esforços atuais e as políticas recém-anunciadas têm a direção correta, o que tem permitido o início da repressão de confiança, essencial para a retomada da economia. Ilan Goldfein enfatizou a missão de cumprir a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5% ao ano, e de assegurar a solidez e eficiência do sistema financeiro. Para o economista, o nível de inflação baixo e estável é essencial para o crescimento sustentável da economia. Nossa história recente bem demonstra que níveis mais altos da inflação não favorecem o crescimento econômico. Pelo contrário, desorganizam a economia, inibem o investimento, a produção, inibem o consumo e impactam negativamente a renda, o nível de emprego e, por fim, o bem-estar social, especialmente das classes menos favorecidas. Pelo contrário, a manutenção de um nível baixo estável de inflação é condição essencial para o crescimento sustentável, uma vez que reduz incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa. E a Receita Federal libera agora, a partir das 9 da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão de contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As restituições deste lote somam mais de R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.